E nesse episódio a gente vai fazer essa massa aqui que tem um formato de concha, chamada conchiglione, recheada com queijo. Bom pessoal, então o que a gente vai precisar hoje? Eu tenho aqui o molho de tomate, aquele molho de tomate pedaçudo, gostoso, maravilhoso, que eu já te ensinei a fazer aqui no canal. Se você não assistiu esse vídeo, ele tá aparecendo aqui nas indicações. Eu tenho também ricota, 150 gramas de ricota, 300 gramas de mussarela ralada, 50 gramas de queijo, tô usando aqui um queijo minas, mas você pode usar um parmesão raladinho e dois ovos. A gente tem também a massa, que eu já pré-cozinhei essa massa, eu coloquei ela em água fervente e depois eu tirei. O tempo de cozimento que diz na embalagem são 8 minutos. Eu não quis deixar 8 minutos, deixei 1 minuto a menos porque eu quero que ela fique bem al dente, ela ainda vai ao forno, senão ela vai ficar passada. Então ela tá aqui, ela tá flexível, a gente consegue ver que ela tá flexível, mas ela não tá cozida, não dá pra comer, tá? E pra tirar ela da fervura, eu coloquei ela num banho de gelo pra parar o cozimento. Eu esmigalhei aqui a ricota, tá? E a gente vai começar então a fazer o nosso recheio. Eu vou colocar metade desse queijo, metade dessa mussarela ralada. Eu tenho que deixar esse recheio bem firminho. Pra isso eu vou colocar aqui dois ovos. Vou temperar com um pouquinho de sal e pimenta, porque a ricota não tem sal, né? A mussarela tem, mas a ricota não. Agora é só misturar tudo isso até ficar um recheio bem consistente. O papel do ovo aqui nesse recheio é dar liga, porque se você não colocar o ovo, o que acontece? Corre o risco do seu recheio escorrer pra fora da sua conchinha, tá? Então precisa do ovo aqui. Vou colocar aqui um pouquinho de salsinha desidratada, só pra dar uma cor e um pouquinho mais de sabor nesse recheio. Agora eu vou escolher uma travessa bem bonita, aonde eu vou servir o meu conchiglione. Então tem que ser uma bem bonita, tá? Eu escolhi essa aqui. E aí eu vou forrar o fundo dela com o maravilhoso molho de tomate. Agora a gente vai começar a rechear conchinha por conchinha. Eu vou pegar uma colher e vou colocar o recheio aqui dentro. Agora eu vou cobrir com o papel alumínio, do lado brilhante pra dentro. E vou levar isso ao forno por mais ou menos 20 minutos. Só lembrando, gente, que essa é uma travessa de louça, ela não pode ir ao forno quente. Então eu acabei de ligar o meu forno, coloquei a travessa lá dentro. E aí o meu molho também não tava quente, tá? Tava tudo frio pra que tudo seja aquecido junto agora. O YouTube, ele é um robozinho. E ele só entende quando você dá sinais pra ele. Então se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu joinha, que esse é o sinal pra ele te mandar outros vídeos desse tipo. Aqui estão os meus conchigliones borbulhando, como vocês podem ver. E o recheio, gente, reparem que o recheio está dentro de cada um, tá vendo? Não saiu. Agora a gente vai espalhar aqui por cima bastante mussarela. Aquela mussarela que eu tinha deixado reservada, lembram-se. O queijo Minas, que você pode usar parmesão, eu falei pra vocês, né? E eu vou colocar aqui também, gente, alguns tomatinhos cereja, que eu vi que estavam perdendo ali na geladeira, pra dar um toque, né? Eles vão dar uma confitada no forno, vão ficar maravilhosos. Isso aqui vai ficar com a cara do Natal. Agora, então, a gente volta isso aqui ao forno, só até essa mussarela, esse queijo, tá bem, bem gratinado. Hum, oh my God! Vejam quem está lindo, borbulhando, super gratinado. Agora, o que a gente faz, né? Sujou um pouquinho a lateral, que é normal. Então a gente vai pegar um Perfex e vamos, agora, enquanto está quente, passar aqui na bordinha, pra limpar e ficar bem bonitinho pra gente servir no Natal. Agora eu vou pegar umas folhinhas de manjericão, que eu peguei aqui no meu quintal. Com muito amor, eu cuido delas. E vamos colocar aqui em cima, né? Pra ele ficar ainda mais lindo. E vamos experimentar, né? Vou pegar aqui, ó, uma conchinha. Hum! Hum, eu quero cortar um aqui pra mostrar pra vocês como o recheio está bem queijudo, mas bem dentro da conchinha. Isso é por conta de quem? De quem? Do ovo. Hum! Dio! Hum! Maravilhosamente queijudo! Olha isso aqui, gente. Vejam. Ó, com o tomatinho deu um charme aqui, ó. O manjericão por cima traz, assim, aquele frescor que faltava, sabe? Se fizerem, tanto no Natal quanto em qualquer outra ocasião, me contem aqui nos comentários que eu quero saber. Deixa aqui o que você achou desse conchiquilhone maravilhoso. Hum! Se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui na minha foto que está aparecendo e se inscreve. Aqui também tem dois outros vídeos pra vocês que eu acho que vocês vão gostar. Beijo e até a próxima! Tchau!